Me de bem magro não bem nenhum Me de bem magro não bem nenhum Nenho, nenho Dela Jesus, me de bem magro não bem nenhum Nenho, nenho, nenho Aleluia! Me de bem magro não bem nenhum Nenho, nenho, nenho Oh, Jesus! Nenho, nenho Me de bem magro não bem nenhum Nenho, nenho, nenho Nenho, nenho Nenho, nenho Me de bem magro não bem nenhum Oh! Eu sou que você não quer mais nenhum Nenho, oh Nenho, nenho Me de bem magro não bem draining Nenho, nenho Nenho, nenho Nenho, nenho Nenho, nenho E da Yesu me chimeva con o meu dedo In your love, in your love, dela Jesú me simve maflonove. In your love, dela Jesú me simve maflonove. Amém Ébêneza 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 Teus filhos Que usamos Teus filhos Vejam Ébêneza Até o meu nome Teus filhos Que nos cantos Vocês viram? Aleluia Em Benézalo, em Benézalo Em Benézalo, em Benézalo Em Benézalo, em Benézalo Vácei de fife e amelé a minha E vênesa, vejamos que o meu barulho é a sua Vácei de fife e amelé a minha E vênesa, vejamos que o meu barulho é a sua Vácei de fife e amelé E vênesa, vênesa, vênesa Vácei de fife e amelé a minha Vácei de fife e amelé a minha Vácei de fife e amelé a minha Salão! Nós somos todos nós! Nós somos péssicos, Nós somos péssicos, Jesus Cristo! Nós somos péssicos, Nós somos péssicos! Nós somos daquilhantes de pecado! Nós somos direi-cárego! Música 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 Música